Vanessa Camargo se assusta com as suas revelações. Olha, diz que ela na mudança, que ela já saiu da casa de Zilu, né? E foi pra mansão que José lhe deu, ela tá desembalando as caixas e encontrando coisas que pra ela foram uma grande surpresa. Eu vou deixar o vídeo, mas vou falar aqui um pouco com vocês. Vanessa está prestes a causar um verdadeiro terremoto com suas revelações. Ao encontrar anotações sobre o início da sua carreira, ela não só revive lembranças do passado, mas também expõe expectativas que podem ser vistas como exigências para quem estivesse ao seu lado e isso inclui até as suas demandas por segurança e proteção. Essa descoberta não é apenas uma viagem nostálgica, mas um sinal de que ela estava mais preocupada em garantir seu espaço e sua integridade do que deixar levar por romances ou relações superficiais. Agora imagina o impacto disso sobre a dinâmica familiar e profissional dela. Será que essas exigências vão deixar expostas fraquezas em seus relacionamentos atuais? E se os assessores e amigos perceberem que no fundo ela tem um padrão de segurança emocional, que se não for cumprido pode gerar conflitos? Essa busca por proteção não pode ser vista apenas como uma necessidade, mas como um reflexo das inseguranças e experiências do passado que moldaram a mulher que ela é hoje. E claro, não podemos esquecer que essas revelações vão gerar muitas especulações. As pessoas vão começar a questionar, será que Vanessa está se preparando para um novo capítulo da vida dela ou será que isso é só o começo de um embate familiar onde suas expectativas podem colocar tudo a perder? É verdade que essa descoberta promete trazer à tona muitas questões e até rivalidades ocultas à medida que Vanessa começa a traçar seus próprios caminhos de forma mais consciente e audaciosa. Veja aí o vídeo dela. É? Uou! As boas têm uns jeans maravilhosos e uma calça linda! Boas amei! É isso. Bora para o dia depois de um pesadelo maravilhoso. É um bom pesadelo. Beijos. Boa tarde. Eu já sou noiada com as coisas. Eu acordei sonhando e estava aqui contando para vocês, fazendo stories. Aí a Nira, que trabalha comigo há muitos anos, minha parceira aqui de casa, que me ajuda em tudo, cuidou das crianças comigo, ouviu meu sonho. Aí ela veio contar o sonho dela. Você acha que eu vou ficar noiada ou não? Conta seu sonho o que aconteceu. Mas eu contei primeiro para a Roseni, eu sonhei que... Era muita lágrima, eu chorava muito de tremer e o José Marcos também chorava. Ele chorava... Que alguém tinha morrido! Aí eu sonhei que eu tinha morrido! Aí ela me conta esse sonho! Ai, meu Deus! Que isso! Não, mas foi triste. Eu chorava demais, cara. E o José também. É legal. Eu sonhei que eu tinha morrido, ela sou que alguém morreu. A minha cabeça fica como agora? Tá, tá, tá. Cancelado, cancelado, cancelado. Tá tudo bem. Não, mas é isso mesmo. Tudo certo. Gente! Bom, gente. A skin, a organizadora, a personal organizer continua, tá? Então eu ainda tô organizando as coisas e agora eu comecei a mexer nos meus cadernos antigos e achei pérolas. Pérolas. Aí eu tô com a mamá aqui. A mamá tá me ajudando, sendo super parceira, me ajudando na mudança, né mamá? A Marcela, deixa eu explicar. Marcela foi minha produtora em 2014. Ela entrou no lugar da Amanda. E aí antes de eu trazer a Amanda, eu tava pensando na produção, como é que tinha que ser, o que a minha produtora tinha que fazer, qual seria o ideal. Aí eu achei umas anotações minhas, tipo uma manual produtora de 2010. Não me julguem. Mudou muita coisa. Eu falo, gente, como é que alguém conseguiria trabalhar? Muita loucura. Olha só. O que eu espero da minha produtora pessoal? Não, e a letra? Deixa eu mostrar. E na verdade, eu fiz o manual e eu acho que eu só usei pra minha cabeça, porque pra elas já te mostrei esse manual? Não. Pois é. Nunca. Acho que eu percebi que era um pouco abusivo na época. Vida particular. Telefone disponível 24 horas por dia. Ah, eu tinha. Assim como o e-mail. Anotar tudo que eu pedir. Tudo. Andar com o bloquinho e anotar tudo. Saber o horário que eu tenho que acordar todos os dias e chegar com a Mari. A Mari trabalhava com a gente. Acertar com o motorista toda noite, claro, ele deverá chegar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Isso vocês faziam. Acertar comigo todo domingo à noite e a agenda da semana. Eu tentei fazer isso várias vezes. Na luta, mas a gente conseguia. A gente quase não consegue fazer isso. Tanto pessoal variável, como médicos, consultas, compras, reuniões relacionadas à minha casa, salão de beleza, como também a fixa, aulas. Nossa, toda a agenda da profissional da semana. Sabe em comunicação com todo o time e a gravadora para atualizar a agenda. Ter uma lista completa de todos os meus amigos, familiares e conhecidos, tanto pessoais como profissionais de contatos. Atuais, telefone, endereço e aniversários. Nome de esposas e maridos. Sim, até hoje. Nome de esposa e marido, a gente tá um pouco... A gente tá um pouco desatualizado, mas a gente já sabe. Até porque o povo separa e depois a gente não sabe mais. Já apaguei o mico assim. Avisar sempre dos aniversários. Ela faz isso até hoje. Ela me ajuda. Sim. Avisar todas as listas de PR. De PR. PR. Ai, tem umas coisas aqui, gente. Lembrar-me da forma... Ó, Stalin, três dias antes. A gente nunca faz isso. Não, a gente faz sim. Três dias antes? Sim, sempre fizemos. Até antes. Ah, a gente fazia. Ó, prestar atenção em qualquer pessoa que venha tirar foto comigo. Se não há nenhuma marca no peito, se a pessoa não está com um bóton de político. Ou me peça pra fazer foto com algo que seja propaganda ou apoio a qualquer causa, a não ser que eu autorize na hora. Ó. Aqui a lista é infinita, gente. São coisas bem óbvias, mas que ajudam pra... Principalmente produção, que tem muita gente que está começando. Eu não ligo de tempo o produtor que está começando. E aí eu vou ajustando, né? É muito importante essa troca. Aí achei também aqui uma coisa que é super legal. Lista de mala. O que eu tinha que pôr na mala. E a gente tinha que imprimir isso aqui, porque toda viagem alguma coisa falta. Isso quando não é uma vez, lembra quando foi com você? Uma meia das crianças. Não, foi dois pés esquerdos. Foi. Um sapato, que era o capésio, que era preto. Era igual. Era igual, foram dois pés esquerdos. Acontece. Não foi com você ou foi com quem? Não, não foi comigo. Ó, eu levava coisas até que não existem mais, gente. Câmera de filmagens, iPod, DVD portátil e filme, Sudoku, mini gravador. Essas coisas nem existem mais. É legal botar, né? Ver essas coisas.